É o DJ Paulinho, haha, mais um sucesso, é a nova geração, anota aí tá, da putaria Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro, passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Vou sorrar, vou sorrar, nas novinha do tcherecão, vou sorrar, vou sorrar, nas novinha do tcherecão De beck na boca, em copo ou na mão, vai? De beck na boca, em copo ou na mão Aê, com nada é só uma dela, só uma dela Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca E aê, piranha? É a nova geração da putaria Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, 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 passo saco, passo saco, passo saco e sarro Vou sorrar, vou sorrar, nas novinhas do tcherecão Vou sorrar, vou sorrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca, em copo ou na mão, vai? De beck na boca, em copo ou na mão Quando ela é só pra dela, só pra dela Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca Ela passa se espegando a bucetinha com os maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa a seus pegando, a puxeta com os maloca Ela passa a seus pegando, a puxeta com os maloca E aí piranha?